A maior cidade da América Latina está sofrendo com um problema sem precedentes. Falta d'água nas torneiras dos paulistanos. A estiagem deixou os reservatórios no nível mínimo e alguns bairros não são abastecidos. Para nós gaúchos, essa situação já não é novidade. No verão de 2012, o Rio dos Sinos chegou ao nível crítico. Houve racionamento em bairros de São Leopoldo em pleno verão, com temperatura de 40 graus. É brabo, né? Será que a gente corre então esse risco mais uma vez? Sobre esse assunto, a gente conversa agora com o diretor da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, Sidney Agra. Tudo bem? Bem-vindo. Tudo bem. Maravilha. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui discutindo um tema tão importante no cenário atual da gestão de recursos hídricos do Brasil e particularmente do Rio Grande do Sul. Também está conosco o superintendente da Corsã para a região metropolitana, Alexandre Andriola. Tudo bem, Alexandre? Seja bem-vindo também. Tudo bem. Obrigado, Dani. Boa tarde. Boa tarde, Pedigão. Boa tarde ao Sidney e a todos os espectadores do Conexão RS. Eu começo perguntando para vocês, então, esse ano aí com o fenômeno El Ninho, o risco de haver estiagem, ele é menor? Então, a gente tem se preparado aí para mais um verão pela frente. A gente tem tido problemas relativamente significativos em todos os verões, independente da ocorrência dos fenômenos que agravam mais ou menos a estiagem. Mas, para esse aí, a gente teve aí um inverno bastante chuvoso, né? De certo modo, as reservas dos reservatórios que abastecem a irrigação, que é o principal consumo de verão, estão bastante altas, né? Algumas regiões do estado ainda nem começaram a plantar o arroz, porque estão com excedente, e eles precisam drenar as vázeas para poder fazer os plantios. Então, provavelmente, é um ano que a gente não vai passar por muito estresse. Ainda que, como a gente falava um pouco antes de entrar no ar, é importante a gente separar as dificuldades relativas à estiagem e à disponibilidade hídrica, seca, propriamente dita, dos problemas de infraestrutura, do sistema de abastecimento ou de qualquer outro setor de infraestrutura, que tem demonstrado, não só no verão, mas em outros períodos do ano, problemas pontuais em algumas regiões do estado. A matéria já citava alguns, a gente tem tido alguns problemas na região metropolitana, no extremo sul do estado, na região do Bagé, que são problemas pontuais, muito relacionados, não só aos processos de estiagem, mas também à infraestrutura hídrica para o aproveitamento dos mananciais. Eu agregaria aí, comungo com a posição do Sidney, eu agregaria também o uso que a gente faz dos nossos mananciais, porque às vezes o manancial tem disponibilidade, existe água, mas a água é de má qualidade, a água bruta, como nós chamamos no jargão da companhia, a água é de má qualidade, ela está poluída, o que dificulta também o abastecimento, tornar a água potável. Aí tem todo um processo. Exatamente, que dificulta, quanto mais suja a água, mais dificultoso fica o processo, mais custo, mais oneroso, mais tempo, para tornar essa água potável, para poder distribuir a população. Agora, a redução das áreas de banho ao longo do Rio dos Sinos, aqui na região do Vale, favorecem essas secas? Eu entendo que sim, entendo que sim. Além da redução, também a erosão do rio, o cuidado, o pouco cuidado que se tem com o Rio dos Sinos e o Rio Gravataí, que são os principais mananciais hídricos aqui da região metropolitana. Nós temos locais, e o Sidney pode falar disso com propriedade, também nós temos locais, tanto do Gravataí quanto do Sinos, que eles são mais poluídos que o Tietê em São Paulo, que é um dos rios mais poluídos do planeta. Então, é essa ênfase que a gente quer dar, a qualidade do manancial, a qualidade do recurso hídrico, que às vezes o rio pode estar correndo, mas a qualidade dele é muito deficiente, muito aquém do que se deseja. Acho que dois aspectos são bem interessantes. Primeiro, como tu falou, essas áreas de acumulação natural, como banhados, as próprias várzeas, que ao longo do tempo a gente foi reduzindo, foi drenando, foi ocupando, inclusive com parcelamentos urbanos, nos trazem, nos cobram uma conta. Tanto no período de estiagem, como no período de cheias. Pela ausência dessas áreas, que são áreas de amortecimento natural, que acumulariam água no período de excedente e que forneceriam essa água no período de escassez, elas estão desaparecendo. E isso é grave. Haja vista os fenômenos que a gente teve, por exemplo, no verão 2004, 2005, 2006, que foram as piores estiagens no passado recente. 2005 foi a pior, a gente estava recontando antes. Exatamente. Mas os índices de chuva, os índices pluviométricos desse evento, são ainda superiores à estiagem anterior que a gente tinha tido, que era da década de 40. Apesar de ter tido a grande cheia em 41, a década de 40 foi de muita estiagem. E com índices mais secos do que hoje. Só que a gente sofreu muito mais hoje. Sofreu porque as bacias perderam a capacidade de acumulação para fornecer essa água no período que ela é mais necessária. E ao mesmo tempo, a demanda, o que a gente usa, para o abastecimento dos municípios e principalmente para a irrigação de culturas como o arroz, por exemplo, também cresceram muito. Então a gente tem um quadro mais agravado pela ausência dessas áreas, pela estiagem, que é um processo natural, com ela a gente não pode fazer muita coisa, tem que aprender a conviver, mas também pelo excesso de demanda. No aspecto de qualidade, realmente é um outro problema grave que a gente sofre, a gente chama isso de escassez qualitativa, a água tem, e quem é de Porto Alegre sabe muito bem o que significa quando no verão recebe uma água em sua casa com um sabor residual. E uma cor, uma coloração diferente também. É, do próprio tratamento, e um sabor bem característico quando dá aquelas florações de algas, que o Guaíba fica bonito, porque fica verde, a gente acha esteticamente ele fica muito bonito. Mas os processos de tratamento usando outros produtos, como carvão ativado, para as filtrações mais, de partículas menores, terminam deixando um sabor residual, que é desagradável para o chimarrão, para tomar água, né? Para tudo, né? Exatamente. Agora, para quem está em casa, para que possa entender melhor, o que está se passando lá em São Paulo? É o mesmo que a gente já viveu aqui? É o mesmo racionamento que a gente teve aqui? Há uma diferença? Lá a gente tem uma situação bem mais séria do ponto de vista de estiagem. São dois anos seguidos de, praticamente, ausência de chuvas. E questões de planejamento também, né? Exatamente. Que estão sendo... Planejamento equivocado, talvez, né? Que estão sendo muito agravadas, né? Pelo... Por essa situação de planejamento. A gente tem o problema da estiagem, é real, não é só em São Paulo, Minas Gerais está passando o mesmo problema, e tem mais de 100 municípios mineiros com decreto de situação de emergência, vários municípios do interior de São Paulo com decreto de situação de emergência, e ainda a questão da cidade de São Paulo com o sistema cantareira como um todo, realmente em situações muito além do extremo. Não dá mais dizer que está no extremo. Agora o problema não é só a estiagem, né? Falta o planejamento. Não, não. Temos problemas de planejamento. Temos toda essa conotação eleitoral que, infelizmente, perturbou muito esse processo. Se fosse em outro ano, poderíamos ter começado programas de racionamento mais cedo, né? Mas que são impopulares no momento eleitoral e terminaram, a própria Sabesp começa a surgir aí notícias de que havia o interesse de deflagrar processos, mas os seus superiores politicamente frearam esse processo. E ainda, toda a questão de um planejamento mais antigo. Já se sabia há mais tempo que isso ia acontecer. E aí falta investimento, falta incremento de infraestrutura. O sistema cantareira, ele é de 1983. Em 2004, já a Agência Nacional das Águas, a ANA, identificou e apontou com estudos, com técnicos da Unicamp que fizeram esses estudos e da USP também, dizendo que o sistema ia ser deficiente para os próximos anos e dando indicativo da necessidade de alternativas para o abastecimento de água potável para São Paulo e a região de Campinas. Infelizmente, e acredito eu, uma posição muito particular, a Sabesp é uma companhia mista, que tem abertura de capital, e quando a gente fala de abertura de capital, o lucro tem que ser repassado ao investidor, não necessariamente a investimentos, a expansão do próprio sistema. Então, se priorizou outras coisas. Já em 2012, se eu não me engano, o sistema cantareira já começava a apresentar sinais de deficiência, que foi quando deu início à estiagem. Paralelo a isso, a gente pode agregar, assim, como o Sidney alertou muito bem, situações assim, a demora de estabelecer o racionamento, as perdas físicas que os sistemas de abastecimento, não só em São Paulo, em todo o Brasil existem, né? A dificuldade que as companhias de ensinamento têm de absorver novas tecnologias para melhorar, não só a questão da qualidade da água, mas principalmente as questões de distribuição da água, as questões operacionais da água. Quer dizer, foi uma junção de várias questões, né? O que foi provado pela estiagem, pela seca, trouxe toda essa dificuldade que é muito grande hoje. E tem um aspecto que, no momento oportuno, quando a gente podia discutir soluções, mais uma vez contaminados pela presença do processo eleitoral, a gente começou uma etapa de caça ao culpado. A culpa é do governo federal ou a culpa é do governo estadual? Não interessa. Nesse caso, é de quem? Não, é uma conjuntura de fatores. Do ponto de vista da infraestrutura, né, é a Sabesp, a companhia que é responsável pelo sistema de abastecimento, né? Não há outro responsável pelos investimentos na infraestrutura para garantir o fornecimento de água para as cidades que ela tem concessão de fornecer água. Do ponto de vista do planejamento estratégico, macro, o país inteiro tem responsabilidade, tanto na esfera federal como na esfera estadual. Os governos estadual e federal têm suas responsabilidades porque compete a eles fazer a gestão dos mananciais, a gestão de recursos hídricos, separando a gestão do rio, a água bruta, como o Alexandre falava antes, e a partir do momento que ela é captada, o sistema de saneamento com seus reservatórios, suas adutoras, suas estações de tratamento. Então, essa etapa de ficar buscando o culpado, ela terminou consumindo boa parte da energia que poderia ser oferecida no processo. E a gente viu isso, inclusive, nos próprios debates presidenciais. A gente viu os dois candidatos, um dizendo, não, não, não choveu. E a outra dizendo, ah, não, eu avisei que tinha que fazer as obras emergenciais. Mas a gente não está falando só de fazer a obra emergencial. Tem que fazer a obra definitiva, a obra que, de fato... Não será só a emergencialidade que vai resolver. Exatamente. Esperando a população. São pessoas que estão sem água, né? E, Alexandre, a gente vai bem rapidinho, a gente já volta ao nosso debate, a gente vai à redação da Obra TV para falar com o Luiz Gustavo Bives, daqui a pouquinho a gente vai falar. O outro aniversariante do dia, parabéns, Bives. Saúde! Coisa boa! Muito obrigado, Dani, obrigado, Perdigão. Obrigado aos telespectadores que deixaram mensagens no Facebook e os ouvintes da Mix também. Sou um cara muito amado, fico muito feliz. Sou um sujeito muito rico porque tenho muitos amigos. Com certeza. Bom, e sou um sujeito que está passando um calor tremendo e já bebeu muita água nesse meu aniversário, nesse 28 de outubro. A gente precisava, realmente precisou de muita água aqui na região metropolitana. Bom, mas eu vim trazer uma opção para vocês. Bom, vamos pensar, então, como tem água do mar, né, gente? Tem bastante água do mar. Será que a gente não poderia aproveitar? Pois saiba que temos um exemplo. Na Europa, 20% da população de Barcelona bebe água do mar. Eu tive essa experiência em Israel. Eu bebi água do mar, obviamente não da praia, e sim a água dessalinizada. Bom, Barcelona, na Espanha, é a maior cidade da Europa abastecida com água do mar. A região de mais de 5 milhões de habitantes sempre teve problemas com a falta d'água. Mas a situação ficou crítica mesmo no final da década passada. Houve racionamento. A cidade precisou importar água, vejam só, de navio da França. Os caras tiveram que mandar água para Barcelona. Se não tem rio, o jeito mesmo foi tirar água do mar. Temos algumas fotos da usina, a usina de dessalinização, que começou a funcionar há 5 anos. O sistema funciona de forma automática, é praticamente sem operários. O engenheiro, um dos engenheiros da obra, explica que a água custa, acaba custando muito pelas instalações, por essa usina, e principalmente o consumo de energia elétrica, depois que a água ainda recebe produtos químicos para ficar totalmente potável e agradável ao paladar. Para você ter uma ideia, realmente o custo fica muito caro. O Henrique Velasco é um cidadão que mora na cidade de Barcelona. Ele conta que teve um aumento de água de 50% a 70% o custo da água, a conta da água. Mil litros de água do mar tratada custam para a cidade R$ 1,50, fazendo assim, passando para real, fazendo a cotação. O que é considerado muito caro. A média pelos habitantes fica em cerca de R$ 100,00 mensais, o que também é considerado muito alto para o padrão mesmo na Europa. A conclusão dos técnicos é que a água do mar pode ser uma boa alternativa, saborosa, mas dói no bolso. E eu trouxe mais um detalhe falando sobre o Brasil, além de os ambientalistas discutirem os impactos ambientais dessa opção de usar a água do mar. O sistema já é usado em nove estados do Brasil e um destaque para o Ceará, onde a água do subsolo ela é salobra. Então, nesse caso, o pessoal retira a água dos poços, que é bombeada, então, para uma máquina dessalinizadora, que nas suas membranas retém o sal e o pessoal pode usar a água, vejam só, não só do mar, e sim dos poços artesianos. É uma alternativa, deixo a pergunta aí para os conhecedores do assunto, se seria uma alternativa para a escassez de água, a água do mar dessalinizada. Ok? Tá certo, Bives. Obrigada, até amanhã. Agora eu vou para a minha festa de aniversário. Obrigado e parabéns mais uma vez. Eu tenho uma reclamação, hein? Pessoal da produção não botou o clipe da minha banda aí nos aniversariantes do dia. Poxa! Não botou o clipe dos torta. A gente tem que conversar com a nossa chefe. A gente só te homenageando com a Zélia Dunca, que eu sei que tu gosta bastante. É verdade, Perdigão. Você é demais. Então tá. Tchau, gente. Até amanhã. E aí, seria uma alternativa? É uma das alternativas, né? Mas eu vou um pouco mais além. Obviamente que o custo disso seria muito caro. Vou dar exemplos da Corsan. Um litro, uma garrafa de 500 ml, se for encher com água da Corsan pelos preços que a Corsan pratica hoje, não custaria 10 centavos ao consumidor. Mesma garrafa que hoje se paga no mercado de R$ 2,50 a R$ 3,00. Mas acho que a gente deve ir mais além, porque o ser humano tem uma característica muito desagradável, que é de eu destruo aqui e vou adiante. E quando acabar a água do mar, quando essa não for possível, quando acabar, quando não for possível, ou quando os menos favorecidos não puderem absorver o custo de destanalização, acho que a gente tem que fazer uma gestão mais séria dos recursos hídricos do país. Nós estamos em pleno século XXI, no ano de 2014, nós temos uma série de municípios, que não tem os seus planos municipais de cenamento, que devem versar sobre água, esgoto, resíduos sólidos e drenagem urbana. Uma série de municípios, inclusive aqui da região metropolitana, não tem os seus planos de saneamento. Como, por exemplo, quais? Gravataí está concluindo o seu, já deveria estar pronto em 2013, é o que a lei preconizava no início, a lei 11.445. Alvorada está concluindo o seu, o município de Guaíba concluiu somente no final do ano passado. Quer dizer, algo que já deveria estar feito há um tempo. Exatamente. Porque hoje nós somos muito incautos no uso da água. A gente usa água para lavar automóvel. A engenharia como um todo tem que evoluir. O cidadão não quer gastar para fazer uma cisterna na sua residência, porque a água dessa cisterna poderia abastecer os seus banheiros e não utilizar uma água potável. Então a gente tem que repensar o uso da gestão dos recursos hídricos, porque como a intervenção do Sidney na primeira oportunidade. O índice pluviométrico, o índice das chuvas, é o mesmo de 1900. Os rios são os mesmos. O que aumentou foram os organismos vivos, as cidades e as pessoas, a população aumentou. Então nós temos que ter um cuidado maior com isso. Em casa, quais são os maiores cuidados que a gente tem que ter para tentar impactar o máximo possível? Recomendações básicas e singelas, simples, mas que a gente deve ter cuidado, Perdigão. Não demorar no banho, evitar de lavar a louça com água corrente, de escovar os dentes com água corrente, de fazer a barba com água corrente. Um hábito que a minha mãe, lá em São Francisco de Paula, usa com muita frequência. A água que sai da máquina, ela reserva no tanque para depois regar as plantas. Ela não deixa a água ir para o esgoto, que ainda vai ser um agente poluidor, vai poluir o manancial, porque essa água vai para o esgoto, vai poluir o manancial, que depois tem que tornar potável. Não lavar o carro com a torneira aberta, evitar de aguar jardins, gramados, enfim. Deixa para a própria natureza, deixa para a própria natureza recuperar isso. Ou você não reutiliza. Ou reutilizar muito bem. Pega a água que saiu da máquina de lavar roupa, utiliza para lavar calçada, e assim vai fazendo. Vai reutilizando. Pequenas coisas simples, mas é aquela velha máxima, parece um chavão, mas é aquela velha máxima. Se todo mundo fizer a sua parte, se todo mundo fizer o seu pedacinho, com certeza o futuro vai ser bem melhor. Foi o que a reportagem anterior mostrou, diminuindo no custo do consumidor. Sidney, para a gente não alarmar quem está em casa, mas a gente corre o risco de ficar sem água? Não, assim, a gente tem realmente uma condição hídrica bastante abundante em relação à situação que a região metropolitana de São Paulo se encontra hoje. Não temos um risco de um processo tão sério. Temos problemas isolados de infraestrutura. Temos enfrentado esse problema em seguida os verões, não só nos verões de grande estiagem, na região metropolitana, em Porto Alegre e em alguns outros municípios do Estado. Mas são questões pontuais. A gestão de recursos hídricos no Rio Grande do Sul vem avançando a passos largos. Os comitês de bacia têm se consolidado como um espaço importante para a discussão das questões relativas à gestão de recursos hídricos. Há muito o que avançar, há muito o que se fazer, mas, aos poucos, com espaços como esse, com a abertura de mais diálogo, mais conversa, mais educação, a gente vai mudando comportamentos, porque é isso que vai resultar em uma gestão mais consolidada. Seja no nosso uso diário, no nosso uso enquanto profissionais e também na gestão como um todo dos mananciais no ambiente. E acho que estamos em um caminho, certamente avançando a passos mais lentos do que a gente gostaria, porque temos pressa, que a questão é muito urgente, mas, ao mesmo tempo, também não queremos fazer nada atropelado e, de repente, ter que refazer. Com planejamento, né, Cidney? Exatamente. A palavra-chave é isso. A gente tem investido, o país tem investido muito nisso. Desde 2006, nós temos um plano nacional de recursos hídricos, temos um plano nacional de saneamento recentemente concluído, temos uma proposta de plano estadual de recursos hídricos para o Rio Grande do Sul, que ainda precisa ser discutido pela Assembleia Legislativa, mas já existe uma proposta aprovada pelo Conselho de Recursos Hídricos. Nesse momento, vários comitês de bacia no Rio Grande do Sul estão fazendo seus planos de bacia, inclusive o Lago Guaíba, que na região metropolitana, o Gravataí concluiu o seu em 2012, o Sinos concluiu o seu em julho desse ano. É bem verdade que muito do que está nesse plano precisa sair do papel, precisa tornar a realidade. Mas temos o plano, vamos ser otimistas e acreditar que isso pode ir adiante. Eu só queria voltar, se me permite, na provocação do Bives, em relação à destinalização, lembrar que essa não é a única água perto da gente que está disponível, mas aquela que a gente está devolvendo, a gente podia captar de volta. Boa parte do problema, da solução do Plano de São Paulo poderia ser captar de volta no Tietê e no Pinheiros. Claro, um custo, como se falou no caso da destinalização, bem elevado. Mas a gente tem visto hoje, por exemplo, cidades como Brasília, que estão fazendo isso. Estão voltando, estão se organizando para captar água para abastecimento no Lago Paranoá, que é o emissário final de muito do esgoto da região metropolitana de Brasília, do Distrito Federal, Distrito Federal e em torno, mas que primeiro eles investiram bastante em tratamento, melhoraram em muito a qualidade da água do Lago Paranoá e agora estão captando ela de volta. Vão começar a captar ela de volta e essa pode ser uma solução. É um exemplo, né? Em São Paulo já há algumas soluções desse tipo. A Sabesp fornece água servida, água pós-tratamento para as indústrias. Existe um tubão da Sabesp que percorre boa parte da área industrial na região metropolitana de São Paulo e a indústria ao invés de captar água diretamente no rio, capta água nesse tubo da Sabesp. Tem que tratar igual, né? Para atender os seus padrões no seu processo industrial, mas já é uma solução de buscar de volta essa água que a gente já usou. Parece estranho, mas pode ainda custar mais barato do que a solução com a água do mar, porque a água do mar não tem só... Do mar nem tanto, porque está lá o próprio oceano. Mas no caso da água de solo, que ele falou em estados como o Ceará, tem que lembrar que quando você tira água de solo, vamos supor que você tire dois litros de água salgada ou salobra, você faz o processo de filtração com as membranas, você produz um litro de água doce e um litro de água duplamente salgada. Tá certo. Com o dobro de concentração. E joga onde? Joga de volta no solo, vai salgar, mais a mais, retirar propriedades agrícolas importantes, enfim, há que se cuidar com cada solução para que a gente encontre soluções adaptadas a cada realidade. Tá certo. A gente quer agradecer então a presença do diretor da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, Cidnei Agra, e o superintendente da Corsã para a região metropolitana, Alexandre Andriola, aqui no Conexão. É verdade. Perdigão, até remor. Obrigado pela presença de vocês aqui. Tá certo. No próximo bloco. Muito obrigado. Sejam sempre bem-vindos. Estamos à disposição para voltar. Música 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 Música